Queria falar um pouco sobre os fundos de pensão. Comecei com o Sérgio sobre isso e queria dizer para vocês. Os fundos de pensão precisam sair do armário. Não é possível. Quer dizer, só entram na agenda pública, na defensiva. Só entram, quando há algum tipo de questionamento, algum tipo de problematização. Não. Os fundos precisam ganhar vida pública, ganhar importância no debate do país. Nessa retomada do crescimento, uma das formas, e nós protegemos a terceira idade, que vai crescer muito, porque o crescimento demográfico no Brasil está caindo, a longevidade está aumentando, e a solução não pode ser projetos que não tenham consistência atual e real do ministro da Previdência. Não adianta a gente dar benefícios para a geração atual, porque não vai ter como pagar conta na geração futura. A Previdência Complementar é um grande instrumento de proteção dos trabalhadores, de melhorar a qualidade de vida. A poupança que se constrói coletivamente através dos fundos de pensão é um grande instrumento de investimento, e que dá autonomia, especialmente nesse cenário, porque os grandes bancos privados internacionais não sei se voltarão a existir. Quando vocês veem um banco como o Citibank, que varia 258 milhões de dólares antes da crise, e sexta-feira retrasada varia 4. Quando é que eles terão condições de voltar a financiar a economia globalizada? E a nacionalização desses bancos, ou o Oddenk, que é um banco que foi credor do Império Brasileiro, que foi estatizado na crise agora pelo governo inglês, quando esses bancos, para voltar para o mercado, não vão voltar tão cedo, se é que algum dia vão voltar, ao que era em agosto de 2008, e nós precisamos criar outros instrumentos de financiamento, de poupança, de alavancagem da economia. O Instituto de Pensão tem um papel estratégico nessa nova economia que vai nascer mais regulada, mais prudente, com mais mecanismos de controle, com menos alavancagem, mas não podemos repetir o que a história já ensinou. Então, e aprimorar a legislação sobre o fundo. Eu fiz um projeto bastante provocativo, evidentemente aberto a comentário e sugestões, mas dizendo, gestão de fundo de pensão, tanto diretoria como conselho, só que é da categoria beneficiária do fundo. Acabar um pouco com essa intervenção dos partidos políticos, de querer aparelhar os fundos por razões que eu prefiro também não comentar. que não ajuda. O financiamento de campanha no Brasil tem que mudar de patamar. Isso não pode acontecer. Os fundos têm que ter transparência, têm que ter eficiência, têm que ter acesso aos meios de comunicação, ou seja, têm que debater publicamente o que são, o que pretende ser, o papel que representam o país, para que outros trabalhadores olhem para isso, e outras empresas, como instrumento fundamental de desenvolvimento e distribuição de renda. Quer dizer, os trabalhadores não podem estar fadados no país a ter muito papel, que é de assalariado. Eles podem sim participar da propriedade, se organizando coletivamente, se preparando para a aposentadoria, a pensão, e tendo capacidade de investimento e de intervenção. E aumentar a fiscalização dos fundos, criar mecanismos de auditoria mais fortes, fortalecer o conselho fiscal, quer dizer, dar autonomia gerencial e melhorar os mecanismos de controle de transparência. E ao mesmo tempo abrir esse debate, que eu acho que essa crise é uma grande oportunidade dos fundos se recolocar com muito mais defensividade, com uma alternativa, com uma agenda de futuro, com uma agenda positiva, de um país que precisa mudar para aprofundar a distribuição de renda que começou nesses cinco anos, os melhores indicadores de distribuição de renda da história do IBGE, e nós pretendemos sair, não na frente apenas, mas sair de uma forma diferente, fortalecendo o mercado de consumo de massas, protegendo a terceira idade, criando novos instrumentos de poupança e desenvolvimento. Por último, eu só queria fazer mais um comentário. Essa crise, ela tem elementos, em uma gravidade, em uma profundidade, a crise de 29. A resposta à crise de 29, o presidente americano, o Hoover, nunca entendeu a natureza da crise. E a primeira resposta que ele dá é o protecionismo. Quadruplicou tarifas de importação, 3.900 produtos americanos, imediatamente foram protecionistas para defender o mercado interno da sua indústria. Qual foi a consequência desse gesto? O Reco-Mundo fez o mesmo. E o PIB mundial caiu para um terço do que era antes desse processo. Quando a gente cai num buraco, e é uma crise como essa, é um imenso buraco, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar e largar par. E se continuar cavando, vai afundar. Então o protecionismo não é a resposta à crise. Eu tenho visto, por exemplo, um apelo para que o governo imediatamente retalha a Argentina que tomou medidas protecionistas contra o Brasil. O Mercosul hoje é metade do superávit comercial que o Brasil tem com o resto do mundo. O comércio entre o Mercosul cresceu muito mais do que o nosso comércio com o resto do mundo. A crise, nós temos que aprofundar a integração regional. Aprofundar a integração das cadeias produtivas. Pensar formas de financiamento de moeda local, que é o real, para dar condições para essas economias, inclusive, poder sustentar o comércio de financiar empresas brasileiras para investir nesses países. Os Estados Unidos representam 8% das exportações argentinas. O Brasil é 16%. Mas são duas vezes mais importantes para a Argentina do que a economia americana. Se nós partimos por uma retaliação imediata, o que eu acho que é uma visão equivocada na indústria brasileira, imaginar que isso vai resolver o nosso mercado de trabalho, nós vamos agravar a crise deles a nós. Nós temos que buscar, demonstrar. a presidenta está chegando amanhã, espero que esse debate realmente permita aprofundar. Nós precisamos criar formas de cooperação, pensar mais coordenação macroeconômica, mais compromissos fiscais, cambiais, para criar perspectiva de uma moeda conversível a média de novo prato. Nós precisamos buscar estabilidade regional e evitar o protecionismo. E assim como o protecionismo, evitar o nacionalismo que vai crescer na crise, como cresceu em 1929. Em 1929, o sentimento revanchista da Primeira Guerra Mundial e do nacionalismo deram na Alemanha em Hitler. O Hitler não existia antes de 1929. Em 1934, ele teve 88% dos homens. Numa alavancagem econômica, belicista, que resolveu o problema da imperflação alemã, que colocou a bandeira de vamos retomar o nosso lugar ao sol, o revanchismo do Tratado de Versalhes, o Mussolini, que já existia, se fortalece na crise, o Japão a mesma coisa. E na verdade, a grande saída da Bíblia em 1929, apesar do Roosevelt, do New Deal, foi a Segunda Guerra Mundial. O PIB americano só volta a ser maior que 1929 em 1941. Então, nós já sabemos aonde esse movimento se dão historicamente. A xenofobia já está presente nessa crise. A gente vê pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, não aos estrangeiros porque falta emprego para os nacionais. Nós não podemos ceder a esses valores. Nós precisamos de mais parceria, de mais cooperação, eu fico muito feliz de ver o Pascal Lamy, da Organização Mundial de Comércio, dizer que o Brasil é um exemplo de atitude de defender o comércio mundial na crise, como está fazendo o governo brasileiro. É evidente que nós temos que tomar medidas contra o comércio predatório que cresce na crise, dentro da série da OMC, e defender a nossa economia. Mas não patrocinar uma visão retrógrada, na opção de mais cooperação, de mais parceria, de mais diálogo. espero que o G20 realmente assuma suas responsabilidades em termos da governança local, pensar o papel das instituições multilaterais, porque Banco Mundial, BID, passam a ter funções fundamentais na medida da crise gestão financeira privada e internacional. E acho que por tudo isso, o Brasil está muito bem posicionado, sairá na frente, e espero que, sinceramente, nessa retomada do crescimento, da produção, nessa visão de futuro que o Brasil é o presidente, os fundos de pensão têm um papel muito mais destacado, porque eles são extremamente importantes ao Brasil, do que quem está à frente deles acha que tem. Então assuma a responsabilidade de vocês e ajude a contar esse caminho do futuro. Muito obrigado.